Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa aqui é a parte 2, vamos seguindo aqui, beleza? E, bom, se vocês gostarem, peço pra deixar o like pra ajudar e compartilhem se possível que vocês ajudam no crescimento do canal, beleza? Vamos lá. Com a máquina de venda, será que eu compro algo pra beber? Vou pegar isso aqui, não, não, 3 mil não, vou pegar isso aqui, vai. Só pra ter aqui guardado. Vamos pro trabalho do Ichiban. Então, vamos lá. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Então, você pode usar? É claro. Obrigado. É um pouco de coisa, mas, por favor, me agradeço. Ei, ei. Não tem nada de fazer isso em um mundo de riqueza. Com licença, eu estou com medo. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Ah, eu não sei. Bem, você pode chamar de tempo para o tempo. Kasega, você, o que é o objetivo? O que? Isso é estranho, não é? Não tem nada de vergonha. Por que você pode vir aqui para o outro lado? Não tem alguma coisa para o lado? O lado para 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 o lado. O que é isso? Eu sou um grande trabalho Eu sou um trabalho Eu sou um trabalho Eu sou um trabalho É verdade Eu sou um homem Você é um homem Então eu vou agora Eu vou falar o que você quer dizer Eu vou falar o que você quer dizer Eu não sei, você está aqui Eu ainda estou deixando o trabalho Eu estou deixando o trabalho Então, eu vou fazer o trabalho Eu estou deixando Sim Tem que fazer o trabalho Neste tempo, eu estou mais tranquilo Eu acho que thamana Eu sei que você não sei Estás clara para apoiar É um trabalho É um trabalho Eu sou um trabalho Eu sou um trabalho Como você disse Você tem que trabalhar Jum'un E aí E aí E aí E aí Bom, fiquei feliz de ver o Adat ali, né? Adat, pra quem tá vendo só de paraquedas aqui a série, é outro... Opa! Acho que é missão secundária, peraí. Tá, ele vai ajudar o mendigo ali. Antes de eu seguir aqui, gente, só falar rapidinho. Fiquei feliz de ver o Adat ali também, né? Conseguiu se resolver na vida depois dos problemas lá do set. E é legal ver o que ele, o Itiban, estão fazendo ali pra ajudar os ex-Yakuzas, né? Depois do que aconteceu no set da... A aliança Umi e do clã Tojo se desfazer lá. O negócio foi insano. Ninguém tava esperando aquela na época que o jogo saiu, velho. Muito foda. Na! Não, não é? Tá a hora de surrar o vagabundo, velho. Posicionamento no círculo. É, isso aí é algo que não tinha no set, obviamente. Durante a seleção de comandos, use analógico pra se mover dentro do círculo, abaixo dos seus pés. Seu posicionamento relativo aos inimigos pode fazer uma grande diferença, principalmente ao usar ataques básicos. Tudo se... tem que se aproximar da bicicleta e veja o que acontece. É o Fizz na D, eu lembro. Ó, um ícone triangular aparecerá se você estiver perto de um objeto próximo. Selecione ataque. Selecionando ataque, você pode pegá-lo e usá-lo como arma. Os efeitos de dano causados variam conforme o objeto, mas todos eles machucam feio. Portanto, não se acanhe e experimente. Vai nesse aqui, vai. Muito bom, cara. Ó, defesa perfeita, hein? Ah, esse aqui não foi perfeito, mas tá valendo. Selecione ataque e aproxime do inimigo até que o indicador do alvo e mood e o bônus de proximidade seja exibido. Você receberá um modesto aumento de dano ao atacar de perto. Se estiver encurralado, às vezes cada vantagem faz toda a diferença. Ah, com certeza. As vezes ataques podem impedir... É, como é que é? As vezes ataques podem impelir inimigos para trás. Eles sofrerão mais dano ao coligir com paredes, objetos ou amigos. Habilidade... É, habilidades com a qualidade de empurrão também fazem isso. Por hora, os tutoriais acabam aqui. É, hora de mudar a ver. Bora. Ah, falta só um agora. Vem cá, meu amigão. Pronto. Percebi que a defesa nesse jogo tá muito mais precisa, velho. Nossa, tá muito mais preciso que no set. Deu pra perceber já. Percebi que a defesa nesse jogo tá muito mais precisa, velho. Percebi que a defesa nesse jogo tá muito mais precisa, velho. Percebi que a defesa nesse jogo tá muito mais precisa, velho. Percebi que a defesa nesse jogo tá muito mais precisa, velho. Percebi que a defesa nesse jogo tá muito mais precisa, velho. Percebi que a defesa nesse jogo tá muito mais precisa, velho. Percebi que a defesa nesse jogo tá muito mais precisa, velho. Percebi que a defesa nesse jogo tá muito mais precisa, velho. Percebi que a defesa nesse jogo tá muito mais precisa, velho. Obrigado. Vamos lá, tem que ir para o Survive Bar, né? Cachoeira e Sam fica lá. Inimigos que andam pela cidade são marcados com um ícone que representa o poder deles. Entrar em contato com um deles e inicia uma luta. Lembre que preste atenção nos indicados. Tá, o azulzinho é fraco, o vermelho é forte e justo. Perigoso é quando está um negócio rosa. E forte é esse... Bom, está marcando como rosa, mas está vermelho ali, né? Pelo que eu estou vendo. Ou não? Ah, não, não, não. Está certo, eu que estou sendo burro é que o azul não está mostrando ali. Tá, fraco é azulzinho, justo é o vermelho com chifre, forte é um roxinho. E o outro lá, eu não sei o que é aquilo ali, não sei descrever o que é aquilo. Enfim, vai dar para saber quando for forte. Recupere a vida de sua equipe usando itens, tá? Esse aí eu já estou ligado. E bom, vamos lá. Pegue um táxi até... Dá para me fazer isso também. Ó, tem mais um aqui, ó. Ah, mas ele parece ser... Parece ser forte ou justo, vamos ver. Vamos ver. Homem suspeito, a ideia é do nada, né? Tá, é justo, aparentemente. Cara, eu tentei defender, não deu. Pronto. Mais XP pra mim. Ahn... Ó, táxi aqui, ó. Eu posso ir direto pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver como é que está o load nesse jogo agora de táxi, que no set demorava um pouco, né? Deixa eu ver aqui. Tá. 4, 5... É, porque é por causa que é o Play 4, né? Se fosse no PC forte ou console de nova geração, era um pouquinho mais rápido. Bom, tá um pouquinho só mais rápido que o set, mas como eu tô no Play 4, né? É compreensível. Vamos lá, falar com a galera. Ah... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 乾杯! . . . . . . . O que você acha? É um pouco triste, mas... Bem... Mas o que eu falo é, não é verdade. Eu acho que é uma pessoa que não pode se juntar no mundo. Se eu achar que eu quero viver em um mundo real, eu acho que... O que? Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. É verdade. É verdade. E aí? Vocês, como é que você está aí? O que é que você está fazendo? O que você está fazendo com o seu dinheiro? Bem... É uma coisa muito boa, mas... Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Não é verdade. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Não, eu não estou... Eu não estou fazendo isso, mas... Não é verdade. Eu queira, coa ai. Eles estão fazendo isso. É verdade. Não é verdade. Você é verdade. É verdade... Eu acho que é uma coisa legal. Eu acho que é bom Ah, é isso? Sim, vou te dar um pouco Master, vou te dar um pouco Então O que você acha com o Sáchan? Será que? Você está acabando de ver um pouco de contado? O que... O que você disse? Ah... Isso é ruim, não é superfullo Não se acredito que não há tempo para no seu casal Mas o que você está no seu casal Ah, esse cara é louco! Espera! O que você quer dizer? Casuga, você está me enganando com você, Satcha. Não, isso é... O que você está me enganando? Você está me enganando. Você pensou que você estava me enganando? Você estava me enganando? Você está me dando isso bem. Você está me enganando? Você está me enganando, professor? E você está me enganando? E eu não sei o que você está me enganando, mas... Mas... Mesmo que você está me enganando, não? Você está me enganando com seus amigos, Satcha. Você tem um inimigo que você pensa. Eu acho que tem o seu inimigo de um amigo que tem os inimigos. Eu acho que tem o meu amigo que está com essa coisa. Mas eu acho que como eu vou fazer isso? Eu não posso mostrar o que você quer em Sasaki. Vão lhe para vir aqui. Agora, eu não vou fazer isso. Eu não vou jogar em casa agora. Eu não vou fazer isso aí. Oh, meu Deus. Você tem o seu inimigo de um inimigo. O que é isso, Adachi? Você está jogando um pouco mais ruim? Bem... É isso aí, Satcha. É isso aí. Ah, eu toquei, toquei. Você está bem, Namba? Você está comendo a água. Não, não é. Eu vou chegar. Vamos lá. Vamos lá. Você está bem. Onde está? Então, vamos lá. Se tiver uma chance, vamos lá. Sim, vamos lá. Eu vou ir para o caminho para poder se dar por conta de um momento que não é bom... Esse é o Adachi? Hum... Eu vou mudar o número! Eu vou ir lá! Eu vou ir embora! Eu acho que não está bem... Então eu vou ir embora... Então eu vou mais ver, primeiro? Ah 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 Ah... O... 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 Tá, ó... Ah... M... 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 Dёмa? Ah... Sä... É... 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 Eu estou gostando. Então... Até mais. Uau! Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Eu... 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 Não... Vou 안� bekannt Eu... 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 Bom dia! É, o garotão ficou feliz, velho. 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 Então, como você vai lá? Você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá? Eu não sei, você vai lá. O garotão ficou feliz, velho. O garotão ficou feliz, velho. O garotão ficou feliz. 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 Ele entra com isso. Tô achando que vão meter ele numa furada, isso sim, velho. Hahahaha Hahahaha A Um… Aí… É isso que você .. A continuação… Hahahaha Hahahaha À … Você tem muita gente que está preocupando com isso E aí Ah… Mas, dessa forma, você não pode ficar felizes lá E aí Você está pronto É um tempo que fique rápido E aí Sim Então eu acho que você está com isso É o que você quer dizer, é o que você quer dizer. Eu quero te manter. É isso aí. É isso aí? Como você acha? É um problema. Você está falando de um homem? Você disse, que a mulher que está esperando a festa, é uma sensibilidade. Quando você está esperando, você também deseja isso. Uma sensibilidade de uma sensibilidade, é uma sensibilidade? Como você está fazendo? Primeiro, o que está chegando? Depois de chegar. E aí, o que está acontecendo? Não se esqueça de ver. Não se esqueça de ver. Só que você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Hoje é uma coisa que está bem. É uma coisa que está começando. É uma coisa que está começando. Oh, oh, mas, é claro que você pode me mostrar. O que é isso? Então, você vai ter que me dar um advogado? Oh, é isso mesmo. Nossa, eu vou ter que escolher, velho. Ah, mano, espera aí. Tente e age naturalmente como o Namba disse? Eu faço que nem o Adachi, Sam, e mantenho a pose. Tá, eu acho que eu vou seguir o conselho do Adachi, viu, gente? Sinceramente. É, o do Namba, esse de dormir no banco, não sei se ficaria legal não, viu? Adachi-san no advogado. Tate e mato. Hã? Por que? Não, se eu pensar em uma forma diferente. Quando eu estava em um lugar de trabalho, Quando eu estava em um lugar de trabalho, Mas o que você está esperando é o primeiro印象 daquele dia? Eu não acho que você não pode ver nada. Obrigado, né? Falei... Não é nada... Hoje eu vou te dar uma flor para o Adachi. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É aqueleインド carréia Carreia? O que é isso? Então, eu vou pedir para o outro menu de 100 caras. Eu vou pedir para o preço de 120 mil. Eu vou pedir para o tamanho de 500 caras de Tabasco. 500 caras? Sim, eu vou pedir para os caras de caras de caras. Agora, eu não tenho um cara de caras de caras de caras de caras de caras. Eu vou pedir para o cara de caras de caras de caras de caras. Eu dico de caras de caras de caras de caras. Porque você está pensando em um tipo de caras de caras de caras de caras? Eu não tenho nenhum lugar que você está muito fofinante. Você está nisso. Esses são os caras de caras mais brindantes. É isso mesmo? Eu estou apenas cuidando de você. Ou seja, você non perdeu os caras de caras que você tenha. Não é verdade, mas... Esqueciente. Você ainda fala o que mais dá, sim... Mas não é impossível fazer isso. Não tem que ir para você passar a casa. Mas... Onde que você já vai, é que nunca faz o negócio. Aí é que você está no negócio. E? Você está no negócio de um negócio aqui! É um negócio de um negócio de um negócio. É importante fazer o que você se torna e se torna a você É o primeiro lugar que você está acostumado É claro que eu sou italiano ou francesa É um pouco como eu sou É claro que eu estou me lembrado É isso aí Porque eu não me lembro de falar com o gênero Você quer ser um homem Você não tem escolha em caldera e gênero Você não tem escolha em caldera e gênero Você não tem escolha em caldera Então, o que esses caras estão falando, mano? Olha a escolha que eles deram pro Ichiban, cara. Meu Deus, velho. Nossa, até parece que eu vou pedir um negócio picante nível 100 só pra impressionar e ela vai achar que eu sou um esquisito, velho. No caso, o Ichiban, né? Ah, não, eu vou pedir o normal, de sempre, velho. Onde que é que eu falo... É um esquisito, velho? Não é uma coisa kidding! Você não usa esse esquisito na cama. Vocês se acham muito bem. Eu estava sobre o que está prontando, e ainda o que está grama, S workplace, o que está fazendo? Sabe, como é que você está fazendo o que está comprido? Não, não é? Hum... Isso, Satchan, é divertido. O objetivo de um prazo de um prazo, é algo que você apelaria? O que você tem? Não... Seguindo, se divertir a conversar... Assim, se você não gostar de se divertir, não é? Não tem nada de ver... ... 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 Tchau, tchau. Eu acho que é bem legal, ele É isso aí, eu acho que é um pouco mais confortável Não, por causa de dois, a sua mente é muito forte Então, você vai me ensinar o que você vai ensinar? Então, o próximo é o último, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá Deixa eu só me recuperar do lado de fora ali E se que dá pra fazer isso É, do lado de fora não, é aqui mesmo, é quando vai descansar Deixa eu ver, será que é bom encerrar por hoje? Vai, descansar, bora Vou direto pra cama É, do lado de fora não, é aqui mesmo, é aqui mesmo É aqui mesmo E aí E aí E aí Não, não é? Por que você está com a equipe? Mas, por isso, você está fazendo um pouco hoje? Ah, eu vou te encontrar todos vocês. Ficou? Ficou? Sim, eu acho que é bom. Então, vamos lá? Oh, primeiro... E aí 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 Vamos lá para o outro lugar. Desculpe. O que é isso? Ah, é isso mesmo? Se você está aqui, eu vou pedir para você. Desculpe. Eu não tenho medo. S... Satchan, você não vai lá? É isso aí, né? Acho que sim, mas... Oh! Então, vamos lá! Ah, mas não é nada de comida. E? Onde está? Não sei se não dizer nada disso. É o que está acontecendo antes. While not atend de uma vez caindo... Não dos dois dias durante a vizinha A hora das não saírem para o passeio, mas então... É levante para a vizinha Sim, vamos lá E aí O que você acha? O que você acha que o outro é a mesma coisa? O que você está fazendo? O que você acha que o outro é a mesma coisa? O que você acha? A CIDADE NO BRASIL ... ... ... Bem... ... ... ... ... ... ... Você já estava indo para um lugar assim? Bem, sim. Eu sempre acho que é assim, mas... Se alguém que você tenha feito o mesmo comportamento, você acha que você acha? Bem, não é verdade. É isso mesmo. É isso aí, né? É isso aí. É isso aí. Então, se divertir em um hotel... Ah? Um hotel? O que é isso? É? Não é? Não é? Tem que decidir falar sobre o que é o que é o que é. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 E agora vai. O que é que é o 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 que é? Ai, meu Deus... Ah, mano, a gente vai falar justamente dos caras, ele não tem outro plano, né? Vou falar do Adachi, vai. Vou falar do Adachi. Vou falar do Adachi. Vou falar do Adachi. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PERCÌD A CIDADE NO BRASIL ENGINEMENT A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A dica do Adachi deu certo. 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 O Adachi deu certo. A dica do Adachi deu certo. A dica do Adachi deu certo. A dica do Adachi deu certo. O Adachi deu certo. Adachi deu certo. A dica do Adachi deu certo. Deixa eu ver se ela consegue pegar. Ah, ela consegue também. Vamo Satchin Ah, cara, muito bom, véi Ah, cara, muito bom, cara, muito bom Ah, mas então não vai ter que fazer o que ele vai fazer com a Satcha. Obrigado, uma vez. Foi uma espécieira. Eu me lembro de ter que ter sido o último adverb. Ehehehe, é isso mesmo. Mas eu tenho que ter que ter que ter que vergonha. Desculpe-me por causa da minha... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Não é que eu não me engano, não é que eu queira? Não sei que eu não sei que isso. Mas, se você não me engano, não sei se você não se enganar. Eu não sei se você não escolher mais uma palavra? Ah, que foi! Eu vou voltar e tudo de novo. Tchau, tchau. Então, o que é o que é? Você não sabe se fazer nada? Ah... Isso é o fim... Eu acho que é o que é isso... Você tem que ser fechado por fim... O que é o que é o que é o que é o que é? Isso também é um nome de um nome de uma pessoa que faz o que é 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 a cara do que é. O que é isso? O que é que você tem que fazer? É ruim. O que é que você tem que fazer? Bem... Você tem que ser humilhado. Sim, sim. Você tem que ser humilhado, mas... Não há nada de fazer, não é? É isso mesmo, né? Não vou te agradecer... Oh... Tá, galera, o negócio é o seguinte O vídeo daqui passou já de uma hora e vinte, né? Tá com uma hora e trinta e quatro Eu não vou mais me estender tanto aqui, não Eu não acho que o capítulo falta muito ainda pra acabar Mas eu acho que tem alguma coisinha pra rolar ainda, né? Então, enfim, eu vou parando esse vídeo por aqui Eu não sabia que o encontro ia ser tão longo, né? Senão eu tinha parado de gravar quando eu cheguei lá na casa dele, né? Mas, enfim, comente aí o que vocês acharam, né? Vocês estavam esperando o rumo que as coisas iam tomar aqui O jeito que terminou Declaração do It-Bank já foi falando até de filho e tudo, velho Meu Deus Eu acredito que essa foi a parte mais bombástica aqui, né? Enfim, gente É nóis Vejo vocês na próxima parte E continuem dando apoio pro canal Que vocês me ajudam muito Sério mesmo Valeu, gente Tchau, tchau 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 Tchau